Salve, salve aí galera do canal, mais um vídeo aí para vocês, já vai deixando o like aí pessoal, mostrar para vocês aqui como é que a galera do Vamos Ver aqui trabalha aqui com a agilidade aqui galera, presta atenção aí, Gesso Portugal, eu e o meu amigo Filipe aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.